Esta manhã está no ar o novo jornal multiplataforma da cultura. Você pode nos acompanhar pela TV, rádio e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença. E algumas autoridades e personalidades também estão por aqui, como, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Olha, eu quero cumprimentar e desejar muito boa sorte à nova ação da TV Cultura, que é o jornal Esta Manhã. E vai trazer para você não só notícias importantes do estado de São Paulo, como também levar a boa notícia, as boas ações que vêm acontecendo no nosso estado. Por isso, muito boa sorte a essa nova grade de programação e a esse novo programa Esta Manhã da TV Cultura do nosso estado de São Paulo. Eu, Miguel Reale Jr., cumprimento a TV Cultura pela estreia do Esta Manhã. Um informativo importante para o início do nosso dia de trabalho. Oi, eu sou o André Abujamra. Eu estou aqui para dar parabéns para a TV Cultura pela estreia do Esta Manhã. Parabéns! Olá, aqui é Emerson Capaz, comentarista do Jornal da Cultura, passando para cumprimentar vocês pelo lançamento dessa iniciativa da TV Cultura, o jornal Esta Manhã. Sucesso e parabéns! Olá, aqui é Emerson Capaz.